Quem não é louco por um pôr do sol? Quem não é louco pela natureza? E por um banho de mar? Quem não é louco? Quem não é louco por um sorriso? Quem não é louco pela família? Quem não é louco pela própria história? Por futebol, não há dúvida. Todo mundo é louco. Quem não é louco por bons negócios? Quem não é louco por passear de mãos dadas? Quem não é louco por ser feliz? Quem não é louco por um lugar assim? Dicico. Loucos por preço baixo. E loucos pela Baixada Santista. Tchau. E aí